Aí é o prefeito Amanajás, entre amigos, políticos, colegas, no Festival do Pirarucu em Cotia do Araguari 2023. O momento da onda é que se apresentar, uma do sol, um grande público se fazendo presença. Parabéns aí a prefeitura de Cotia do Araguari, organizadores. São boas as pessoas, um grande público se fez presente aí, muito bom, acompanhe. Só para adicionar um detalhe, as melhores reportagens que foram feitas, entendeu? Para levar o entretenimento a milhares de pessoas que assistem pelo Amapá e pelo Brasil no Arte TV que divulgam o melhor da nossa cultura do Júlio, no especial Festival do Pirarucu em Cotia do Araguari. Muito bom, olha só, um tanto de gente, aproximadamente umas 30 mil pessoas ou mais que ficaram presente em cada dia, hein? E aí, o jacaré de 15 metros versus o homem do barco. Aí acabaram de tirar do rio, estão tirando com cuidado, mas também com medo, hein? Olha só, e tá vivo. Todo cuidado é pouco e a tensão, claro, é redobrada, hein? É, não vai fazer isso sozinho, né, meu irmão? Olha aí, seu Tibúrcio, o que ela é, é fera, é capaz. Muito boa essa menina, dando um show. E o nosso amigo, Harrison Lemos, da banda R15 do Pará, entre amigos e parentes, num show particular, né? Tá certo, vamos ouvir só um pouquinho? Harrison, um abraço. Em muitos lugares do Brasil, o desfile de 7 de setembro É claro, dá sempre muita gente, grande público se fazem presente. Nem queiro imaginar o quanto. Mas nesse ano não deu muita gente, não sei porquê, mas deixa pra lá. Mas no Amapá deu. No Amapá o grande público se fez presente de novo. Tivemos, eu lembro dos desfiles quando eram na Avenida Fábio, no centro de Macapá. Aí, no caso, é no Sambódromo. Olha aí, na Ivaldo Veras, minha gente. Governo do Amapá, através da polícia militar. Em termos de organização, organizado pelo governo do estado do Amapá, exército brasileiro, polícia militar. Aí fizeram as suas apresentações, desfiles, mostraram toda a sua programação e arte que vocês acompanham aqui conosco pelo programa Arte TV. A nossa cultura, o nosso turismo para o Amapá, Brasil e o mundo. E muita gente foi cedo. Olha aí, tivemos helicópteros fazendo a banda da polícia militar, do exército. Foi muito bom. A temperatura, como sempre, não estava boa. Sol realmente muito forte. Mas o público se fez presente desde cedo ao evento. E eu também, neste ano, bateu recorde. Muito bom. Tá certo? Dizer que é ir, levar a família, levar as crianças para verem. Isso daí é cultura, é tradicional. E desde sempre. Correto? Desde a época. E aproveitando o ensejo, claro, ninguém é de ferro, né? Para descansar, para curtir. No meio da floresta, da natureza. Num dia belíssimo de sol. Olha aí. Adivinhem aonde é. É no Pará? É no Amapá? É na nossa Amazônia. Onde é? Que bacana. Tudo numa rodada de amigos para curtir. Tu levasse a consciência aos prefeitos governantes que devem autorizar as suas cidades para combater o calor, o aquecimento global. Tu pode ver como é que está as ruas, seja de um estado, de um país. E viu quanto deu de novo nos Estados Unidos, 53 graus. E árvore, ajuda muito a arborizar. Eu até te dou uma dica, que tu pense numa música nesse sentido também. Boa, bacana. Com certeza, né? Uma causa muito interessante. Mas acho que a gente está vivendo esse grande momento, né? Que a verdade é que as autoridades aqui do estado do Amapá têm se preocupado bastante com isso. Eu acho que a gente tem que se estender a isso, não só no Amapá, no estado do Pará, mas e no mundo inteiro, né? Quem nunca viu o Amazonas?